Isso! Essa é sua casa nova, meu amigo! Finalmente chegou o dia de colocar os meus peixes aqui dentro do aquário, né, cara? Eu tô indo lá na loja agora pegar umas unidades de peixinho pra colocar aqui. Cês viram que eu montei esse aquário ontem, coloquei uns produtos que reforçam o ciclo biológico pra eu colocar peixe logo no dia seguinte. Porque se eu não tivesse esses produtos, eu não poderia colocar esse peixe em menos de 15 dias. É o que vai acontecer lá no lago, quando a gente encher o lago, né, cara? Desculpa pela demora, tá? Logo, logo, aquele lago vai, a gente... Eu creio em Deus, vai tá... vai tá quase... vai tá cheio daqui uns dias. Mas aconteceu uns imprevistos lá que logo, logo eu conto pra vocês. Lá eu tenho que colocar água e esperar uns 15 dias, porque o lago é muito grande. Mas aqui como eu tenho esses produtos que eu já coloquei, mas tá faltando umas outras coisas. A água tá muito gelada. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar o termômetro. E no cantinho, é onde puxa a água, né? Bem aqui, ó. Deixei ele bem no cantinho aqui que é próximo, né, Da parte que puxa aqui o filtro, né? Vocês estão vendo onde puxa a água é aqui. Então ele aquece aqui, puxa a água, joga o sistema inteiro e joga a água quente lá, né? Fica um ciclo. Se eu quisesse, se eu colocasse a água aqui, ia demorar mais pra esse ciclo. Não sei se o que é certo, o que é errado, mas eu vou fazer assim. Cara, eu mexi na flor disso e o tanto de sujeiro que saiu dela. Olha lá. Tá vendo aí, né? Uhum. E o tanto de sujeiro que tem essa flor por causa que decentou, né? Olha lá. Pauzão. Meu amigo céu. Mas tá bom, isso aqui é com o tempo, ó. Vocês podem ver? Aqui saiu um monte de sujeirinho ali, ó. Tá tipo uma névoa. Aqui tá bem limpinho aqui. Mas é isso, mecá. Deixa eu ligar agora o termômetro. Enquanto a gente vai lá buscar os peixes, já vai aquecendo a água. Liguei o aquecedor e ligou a luzinha ali, ó. Não sei se pode ver. Fica uma luzinha acesa, tá vendo, né? Fica uma luzinha... Olha lá, uma luzinha bem aqui, ó. Luzinha vermelha. Olha, tá vendo? Sinal que tá aquecendo. Vamos ver agora qual que é o pH da água. Não medir o pH desde ontem. E pra medir é muito simples. Eu tenho esse tubinho de ensaio aqui que eu encho até o nível que eles pedem. Ó, encheu até o nível. Agora eu coloco três gotas dessa solução aqui, ó. Três gotinhas, ó. Uma, duas, três gotas. Coloco aqui tampo. Mano, a quarente é complicada, né? Mas é assim, colocando os peixes e fazendo os peixinhos. Não, já não achei que tinha isso aí já. Não achou que tinha esse negócio? É porque tem vários tipos de pH, né? O peixe que eu quero colocar aqui de água doce, ambos são de água doce, mas são tipo os neons, tetra, que é peixe amazônico. Então eles ficam num pH mais baixo, sabe? Abaixo de sete, né? Seis e oito, algo assim. Isso foi um peixe mais... Os mais coloridos de água doce, que são os ciclídeos lá, não sei da onde lá. Malaui, não sei o que. Eles são mais bonitos, são mais coloridos, mas aí é mais difícil de cuidar. Então, ó, eu preciso de um pH de... Aqui, mano, deu certinho. Seis ponto seis, seis ponto oito, até sete, tá vendo? Dá pra ver qual que é a cor, não? Uhum. Tá top demais. Então, o nosso pH dessa água tá boa. A gente já colocou anticloro nela, tá tudo bonitinho. Não tem cloro aqui mais. Vou colocar até mais um pouquinho pra ver como é que fica. Mas é isso, vamos lá buscar os peixes? Bora. Então, bora. Que suco. Ó, acabamos de chegar na loja aqui pra poder comprar o nosso peixinho. Eu vou colocar um peixe, porque eu nunca imaginei colocar no meu quarto. É um peixe grande. Conseguimos convencer? Amor, me dá um peixinho de presente. Ah, amor. Eu já te dei outra vez. Me dá um peixinho de presente? Não, o peixe, eu já fazia um. Um peixe. Ó, eu vou colocar, minha casa. A cara, a bandeira. Ó, que coisa mais lindinha. Agora, ó, esse aqui, coisa mais linda. Esse aqui é aqueles, aqueles, difícil, do pH mais alto, né? É, esse aqui é uma monocardia. É isso. É uma monocardia. Nossa, esse aqui é a coisa mais linda. Só que não é pra água que eu tô montando. Esse aqui que tá bem azulzinho. Porra, eu vou te dar uma Dora. Hã? Vou te dar uma Dora. É água doce. Ah, eu não tenho culpa. Mas eu não tenho tempo. Colocar o peixinho, ela chega até a espuma, né? Aquele banheiro. Ele gosta de um risal. Não, ele morre, né? É que a Dora é assim, a Dora é um peixe de água salgada. É, não, é diferente. Pra gente conseguir montar um aquário de uma Dora, e no caso o aquário dele tem 200 litros, seria só pra ela. Porque o marinho, ele muda. É 120, 120, é menos ainda? Não, 120 ainda ficaria pequeno. Ah, eu não vou te ver. Nossa, que ignorância, né? Que é uma varinha de um peixe frio. Tem esse daqui que é os Mato Grosso, que eu também vou querer, mas não tá vendo ainda, que ele chegou hoje, né? Mas tem o Mato Grosso não, você quer? Ah, eu quero o originalzinho. Como? Mas eu vou deixar a escrita depois. Mas eu vou querer dois desses, dois bandeiras desses. Ai, que coisa mais linda. Esse aqui, se ele dá ração, eles são bem ativos, né? Sim. Então, beleza, eu vou querer dois desses. Gente, eu vou colocar um peixe grande lá fora. Esse aqui, eu sempre coloquei peixe pequeno. Olha, vai alimentar os peixes. Nossa, eles são doidos mesmo. Nossa, e o olho dele é muito bonito, né? Vermelho, assim. Ele sempre fica assim. Depois que ele fica adulto, aí fica mais a cor que mais azul ou não? Fica vermelho. Não, é o corpo dele, o corpo fica azul. Fica azul, o corpo é azul. Mais do que tá aqui, né? Isso. Caramba, eu vou querer dois desses então, tá? Você vai querer dois do Amatar. Isso. Pode ser desses daqui que estão aqui em cima, que é menorzinho. Olha os pacu, mano. Esse aqui eu quero colocar lá no lago, ó. Quando eu tiver no lago, eu quero colocar uns desses, né? Olha, já fugiram tudo. Esse aqui é bom pra pescar, hein? Isso aqui não cresce, não? Ah, cresce? É o pacu, o pacu normal? É o pacu, o pacu normal. Qual o nome daquele peixe que a gente viu nos Estados Unidos, que era desse tamanho? Nossa, é garupa. Eu vou te dar uma desse, né? Tá doido, aquela que lá é nota de 100. Mano, pode dar um pro lago? Não, aquela é pra ter água de salgado também. Ah, 20, 20 dólares. Não, não, querido, não aqui. Não, é garupa, garupa é de 100. Qual é um peixe bem grande? É 20 dólares. É 20 dólares. Qual é o peixe bem grande que eu dava no lago? No lago? É. Um pintado. Um pintado. Isso. Um jogo de pintado. Isso aí, que é um jogo? Isso, uns quatro. E olha essa pirarara albina, coisa maravilhosa. Ai, lindinha, quanto tá isso aqui? 396, só que dá pra gente negociar esse valor. Ah, tá, não, é porque essa daqui, essa daqui, eu queria colocar uma pirarara no nosso lago, mas o pessoal falou que ela é meio sensível pro frio, né? É, e dependendo dos peixes que você tiver, ela vai comer, porque a pirarara é carnícola, né? Mas é isso, mas não compensa colocar uma pirarara albina dessa, porque ela é mais cara, porque ela não tem cor, né? Pra um aquário, ela é mais bonita. Agora, pra deixar no lago lá, vai ficar lá, ninguém vai nem ver. Essa pirarara é bem rara, na verdade. É difícil você conseguir a pirarara. É leucístico o nome dessa? É bem difícil conseguir. E agora os cascudinhos aqui, ó, coitado, não vale nada isso aqui. Quanto, quanto? Quanto por isso aqui, ó? Dá isso aí, 10 e... É 10 anos? É caro? Você dá 10. Um cascudão, ó. Você não fez que levar um desse, não? É isso aqui, ele cresce muito. Tem uns cascudos pequenos que não crescem, né? Tem, só que eu consigo. Ah, tá. Esse aqui pro aquário, ele ia ficar muito grande, esse aqui. E aqui tem uma salinha secreta, ó. Só com uns peixinhos dourados. Que é a coisinha mais linda. E tem um peixinho aqui, não sei se vocês vão ter. Nossa, sabe que loucura, esse aqui, amor? Nossa, tá chegando a comida. É as carpas. É carpas aqui, carpa colorida. E tá chegando a comida mesmo. Esse eu posso te dar carpa. Tu no lago? Pode. Pode dar carpa colorida, pode dar carpa normal. É pintada, é cascudo, é carpa. Eu não tô prendendo tudo. Não, vai gastar uns 11 mil de peixe naquele lado lá. Esse é o orçamento. Mas alguns peixes vão ser... E eu vou ganhar uns peixes. Pega um desse? O que você quer? Eu pego um desse. Ah, não. É muito feio. Ah, é muito feio. Não, não. O que é isso? Que é uma lagosta? Me lembra um filme. Que filme? Do Tubarão. Não, mas aí não. Ah, do Oscar. Esse aqui, nem sei qual que é o pH que ele trabalha, Zé, viu? Eu desculpo pra você. Você descobre? Coloca ele lá, se ele morrer. Não, não vai morrer, não. Ele é forte. Ó, eu criei esse aqui, ó. Ah, você criei o King Telescópio. É, esse aqui. Esse aqui é um outro pH também, amor. Mas é a coisa mais linda. Olha que coloração que é esse peixe. Ó, ele vai te... Por isso que é telescópio, né? Então ele te acompanha quando você estiver dormindo. Ah, esse aqui é o Koi. Acho que é o... Isso aqui é o Koi, que ele tem... Ai, que bonitinho as boquinhas, amor. Ah, meu Deus do céu. Você acha que é comida? Olha o que você vê. Não, tá tudo louco. É porque acho que ele deixa pra alimentar nesses horários. Tem gente, tá quase na hora de fechar. Isso é o próprio... Olha lá, olha lá. Olha, é muito. Coloca o dedo pra mim. Deixa eu ver como é que é. Nossa, esse aqui tá um mais louro por comida. Olha aí, gente. É legal o peixe, é legal. Ele é diferente do cachorro, né? Mas eu acho mais legal o peixe. Comprando nossos peixinhos. E eu não vou fazer igual da outra vez, colocar um monte de uma vez. Vou esperar a água ficar uma água mais velha, né? Mas esses dois aqui vai ser os... Nossa, como que ele perdeu a cor? Não dá nem pra ver. Olha isso. Por quê? Ele perde a cor porque ele fica estressado, né? Ô, meu Deus do céu. Pegou ele lá na redinha, colocou ele aqui num lugar meio fechado. Mas logo, logo você vai pra sua casa, tá bom? Vamos logo pra lá. Fazer a aclimatação, né? Que tem que... Essa água aqui não tá na mesma temperatura da água. Pegou só esse peixinho? Só esses dois. É, dois aracarabandeira. Ô, meu Deus do céu. Também não quero ficar colocando... Lotando de peixe, né? Oi, tudo bom? Bem-vindo a sua casa nova, meus acarazinhos. Nossa, o... O aquário até suou, né? Ah, parou. E quando a temperatura tá? 25 graus. Tá bom. É bom deixar suar um pouquinho mesmo, né? Porque os peixes gostam de uma temperatura um pouco mais. Você deixou tampado também, né? É verdade, né? Vamos fazer o seguinte. Não pode colocar o peixe logo de cara, assim. Ai, que coisinha mais linda, né? Parece uma zebrinha. Tá dando pra ver na câmera aí? Tá, mas tá bem transparentinho. Então vamos colocar ele aqui. Não pode colocar ele direto na água. Porque as águas são diferentes. Temperatura e tudo mais. Nossa, deixa eu tampar. O negócio aqui vai evaporar toda a água. Calor, Lã. É leve, hein? Sai de lá, tá condicionado. Calor, bichinho. E agora eu vou colocar ele assim, ó. Eu vou deixar 20 minutos deles assim. Pra eles aclimatar aqui. Uma água ficar na mesma temperatura da outra, né? E o corpo dele não levar um choque térmico assim, de uma hora pra outra. 20 minutinhos, nós voltamos aí. Meia hora depois, já até escureceu. O Nã já foi até embora pra casa dele. E chegou o momento, chegou a hora de colocar o nosso peixe. Pra poder passear no nosso aquário, né, cad? Eu tô aqui com a minha cestinha, né? Pra gente colocar eles ali no aquário, na nossa casa nova. Espero que eles gostem. Eu sei que esse peixe exclusivo, a cara bandeira, ele é um peixe de cardume. Vou colocar dois aqui pra eles poderem se conviver, ele ver como é que tá a água. Tando eles bem, estabilizou, quero colocar mais uma unidade de acará ou até menos duas. Porque eles crescem bastante e vai acabar ficando... Vai ficar um cara pequeno pra eles, tá? Esse aquário aqui, ele é grande. É 120 litros. Mas eu também tô pensando no bem-estar dos peixinhos, né? Não quero colocar por colocar e deixar lotado de peixe. Eu quero que eles se vivam bem. Mas acho que logo, logo eu vou colocar mais uma ou duas unidades de acará pra eles fazerem um cardumezinho de quatro unidades, tá? Bom, então vamos colocar nossos acará aqui no aquário. Ajuda a dar um nome pros dois. O que que é? É acará bandeira. E azul. Avatar é o nome deles. Não sei como vai ser o nome, tá? Mas comenta aqui se você também tem aquário, se você gosta de aquarismo, mano. Porque dizem que é uma paixão, um hobby que não tem fim. Você começa a fazer, você não quer parar mais. E dessa vez não tem nenhuma planta de verdade aqui. Tudo artificial. Eu sei também que pros peixes, uma planta natural, ela vai fazer melhor, né? Mas não vou fazer isso agora. Vou esperar, vou com calma. Não vou fazer tudo de uma vez do jeito que eu costumo fazer, porque às vezes dá errado, né? Então vai. Tá na hora de colocar. Ai, que bonitinho, gente. Que bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Tem que tomar cuidado pra não espremer ele, né? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não pula, não pula. Não pula, senão você vai cair, se machucar. Bora fazer a soltura do primeiro aqui. Ai, sai, sai da cesta. Eu tô com uma mão só, tá difícil. Isso, isso, essa é sua casa nova, meu amigo. Que bonitinho, gente. Caramba, como ele ficou bonito aqui. Olha isso. Vamos pro próximo. Agora não vou deixar o próximo na mão, não. Vamos colocar o próximo já aqui. Vai pra lá, vai sua casa nova. Que bonitinho. Caramba, gente. Tá aqui, ó, os peixinhos agora. Na casa nova deles, ó. Os dois tão aqui. Esse aqui não tem muita listra, não, viu? Ele é meio albino. Agora esse daqui, as listras tão muito fortes deles. Olha isso, que coisa mais linda. Os dois aqui. Eu acho que agora, como eles tão... Vão acostumar com a água e tudo mais. Eles vão demorar fazer a aclimatação ali, né? Demorar, se estabilizar. Vai demorar comer. Eu posso jogar a ração ali, que eles não vão comer, mano. Vamos tentar? Ai, meu Deus do céu, tá vazando tudo aqui. Meu Deus do céu. Que caralho que eu fiz. Vamos tentar colocar comida pra eles? Eu acho que vai ser difícil deles comerem, mas eu acho que... Ai, meu Deus do céu. Onde que eles tão aqui, mano? Eles tão no cantinho. Eles tão meio que ali... Tá nadando meio torto. Acho que até ele pegar a pressão da água e tudo certinho, né? Vai um tempo. Deixa eu jogar uma raçãozinha aqui nele. Ó. Eu acho difícil ele comer, viu? Ó. A ração caindo. Foi, foi. Mentira que ele ia comer. Rapaz, ele já tá em casa. Ah, mas ele guspiu. Ele não gostou, não. Não gostou da ração, não. Tá caindo a raçãozinha na boca dele, ó. Ó lá. É, mano. Eles não vão comer agora, não. Porque ele comeu, ele... Ele guspiu. Eu comprei a mesma ração lá da loja de aquário. Né? Eu comprei a mesma que eles já tão acostumados. Vamos dar a ração pra eles aqui, ó. Ó. Pra eles aqui, ó. Tá caindo a ração ali. Vamos ver se ela vai comer. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Pega, pega a ração. Isso, isso. Comeu. Foi, come. Isso tá uiando pra ração, velho. Uma ele comeu, uma ele comeu. Ha, que bonitinho, velho. É isso aqui. Ixi, eu não quis nem saber. Foi embora. Eu acho que aquele lá é diferente desse. Então é isso, meus amigos. Esse aqui é o meu peixinho novo. É, eles tão acostumando. Você viu que o outro lado ali picou a ração e tudo. Eu acho que, mano, ele tá olhando pra ele mesmo ali, tá ligado? Eu acho que ele tá achando, como ele é meio territorialista, perigoso ele brigar com o espelho. Até ele se dar conta que o espelho é... É ele mesmo. Acho que vai demorar um pouquinho. Eles vivem em cardume. Eu não sei o que eles tão fazendo. Um lá do outro lado. Um desse lado aqui. Vamos esperar eles agora se estabilizar. Mas é isso, meus amigos. Eu vou deixar os vídeos por aqui. Tô muito feliz com o meu aquário. Esse aqui foi... Ah, ele comeu. Comeu. Acabei de comer uma ração. Vamos ver se vai cuspir. Não gosto, meu filho. Não gosto. Isso. Isso. Ele comeu. Ele comeu. Ele falta achar as outras rações agora que tá tudo caído aqui, ó. Tem ração aqui, ó. Tá vendo? Essa raçãozinha aqui. Tem ração aqui. Mas é isso. Agora eles vão comer aqui. Tudo bonitinho. Vou colocar o meu alimentador, né? Que tá lá no outro aquário. Alimentador automático. Vai passando as horas e vai alimentando. Não precisa eu estar aqui pra alimentar. Apesar que quando ele estiver bem ativo, bem comendo, vai ser bem bonito de ver. Que daí você vem ali com a mão, ele já pula, né? Mas é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Quem gostou do meu... Nossa, esse aqui ele é muito zebrado. Olha esse aqui. Coisa mais linda. Esse aqui ela tá uma coloração muito top, mano. Agora esse daqui eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei se é macho, se é fêmea. Ele tá uma coloração mais azul, mas também mais prata, né? Não tem as listras. Vocês lembram do peixinho ali, ó? A carabandeira tava deitado ali, tava dormindo. Ele voltou a cor, ele tá muito lindo. Ó o jeito que os dois estão. Você lembra que tinha um que não tava com essa coloração, ele tava todo prata? Ele já voltou, ele tá com todos os... Ele tá com todas as listras de coisa mais bonita, gente. Vamos alimentar os dois. Ó, eu peguei uma bolinha de ração bem pequenininha. E vou jogar aqui, ó. E ele vai comer. Olha lá. Olha lá, olha lá. Come, come. Ah, não acredito. Só porque eu joguei no vídeo. Ele acabou de comer uma. Olha lá, joguei mais uma. Ele tá caindo lá, ó. Ele vai comer. Esse ele vai comer. Esse ele vai comer. Ha, ha, ha. Comeu. Eu vou jogar um pro outro agora. Olha lá, agora pro outro. Vai, pega, pega. O outro pega. Pega. Pega, meu filho. Ah, mas é isso, moleque. É importante que eles tão comendo. Eu acabei de alimentar eles antes mesmo de gravar essa take aqui. E olha que bonita coloração que os dois ficaram. E os dois estavam juntinhos agora. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Coloca aqui nos comentários qual que é o peixe que eu devo colocar nesse aquário. Que isso aqui é os dois pra começar a população. Então é isso. Tamo junto. Se você gosta de aquário, comenta aqui. É nóis. Valeu, hein. Fui.